Salve, salve galera, boa noite a todos, Jova aqui, eu tô vendo a repercussão, cara, que aconteceu no Atlético, o Atlético hoje fez 3x1 no Cruzeiro, e como estão falando bem do trabalho do Gabriel Milito. Lembrando quando o São Paulo ficou sem treinador, quando o Dorival foi pra seleção, Milito tava no mercado. Aí algum inteligente falou a melhor opção é o Carpineiro. Deixa eu ler rapidinho aqui, tá? Só pra gente comentar, é impressionante, é impressionante, torcedores do Atlético falando, né? Milito, dois jogos de clube engoliu o Larca Almond taticamente, um baile. Incrível o que o Milito fez hoje. Alterou a estrutura inteira do time e manteve extremamente organizado. Com pouco tempo de trabalho, conseguiu um título com as suas digitais. É muito mérito. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E o Muricy não quer estrangeiro no São Paulo, né, Muricy? Você e os jogadores não quer estrangeiro, né? Vocês querem a panelinha aqui de brasileiro, né? Esses ultrapassados, esses treinadores ultrapassados brasileiros, é isso que vocês querem, né? E de preferência tem que ser paizão, né? Tem que ser paizão e falar amém pros jogadores igual Carpine, né? Pros jogadores, ó, não altera não, não faz alteração não. Dois jogos o cara foi campeão lá e tá sendo muito bem falado. Mudou toda a estrutura do Atlético e organizou o time. Que é uma semana de trabalho? Organizou o time. É que a gente fala, né? O Baloro falou e é verdade. O treinador, quando é bom, ele organiza o time rápido e uma semana ele organiza o time. Antes de tudo, a gente vai falar disso, vamos falar do Muricy aí, tá, Muricy? Você tá segurando o Carpine aí, né, Muricy? Você tá segurando o Carpine, né? Beleza. A gente vai falar de você aí. Se é pra mim, se é comigo, velho. Ah, você vai, você quer ir embora se o Carpine sair? Então beleza, assina essa porra que cai fora. Antes de tudo, deixa aí o CCC, curte, compartilha e comenta que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo, fortalece a mídia alternativa, além de concorrer o uniforme número um, oficial New Balance. Beleza, galera? Se inscreva e fortalece aí, que é muito importante e aciona a draga da sininha aí. Beleza? Primeiro comentário fixado, link da parceira 1xbet mais código promocional do jogo, clica no link, faz seu cadastro de 30 segundos, as melhores cotações estão na 1xbet, tá bom? Rodada aí em andamento, o Palmeiras tá no intervalo, tá ganhando de 1x0 do Santos, com gol de pênalti, hein? Meu Deus do céu, velho. VAR chamando, Rafael Klaus palmeirense, e olha que ele não tinha marcado pênalti, mas o VAR, não sei que tá no VAR, tá? Não fiz nem questão de ver. Chamou, aí o Klaus foi lá, pá, deu uma olhadinha aí, com aquela vontade, né? De botar na cal, foi lá, botou na cal o Palmeiras. Ah, velho, o Palmeiras é forte de bastidor, né? Palmeiras é forte, é um time que não é só um gamongo no bastidor, igual o São Paulo, né? Então, cara, e o Santos não tá mal, tá? O Santos não tá mal no jogo, mas o Palmeiras tem muito bastidor, tem muito bastidor, né? Então, isso faz muita diferença em momentos de decisões aí, beleza? Especialmente na casa deles, né? Bom, mas vamos lá, galera, clica no link aí, faz seu cadastro na 1xbet, as melhores cotações do mercado estão na 1xbet. Vamos, vamos lá, vamos lá, galera. Então, vamos lá, ó, começando aqui, fala um pouquinho das decisões estaduais, o Palmeiras vai ganhar de 1x0, tá? Continuar assim é pênalti. Hoje eu fiz questão de assistir o jogo Vitória e Bahia. Gente, na boa, talvez o Senna até caia lá, não invente moda, torcedor São Paulino. Não invente moda, hein? Se o Senna ficar livre no mercado. Não vão dar essa ideia, vá que esses amadores do São Paulo, compra a ideia e me traga o Senna pela terceira vez. É, aí fica com medo de mandar embora, segura dois anos aí afundando o São Paulo. O time do Bahia, no papel, é um excelente time, cara. É o melhor elenco do futebol do Nordeste, tá? O Bahia. Cara, Cauli, Caio Alexandre, Everton Ribeiro é um time muito bom, muito melhor que o Vitória. Só que o Vitória tava com o time acertadinho. O Bahia é um catado, desorganizado e outra coisa. Com psicológico abalado, velho. É digno dos times do Senna. Acabou perdendo um título em casa pro Vitória, o Bahia. Aí o Vitória perdeu chance, poderia ter ganhado o jogo, né? Acabou um a um. Então não inventa moda aí, hein? Os emocionados aí, os que confundem o ídolo Senna com o treinador, não vão inventar moda se ele ficar no mercado aí. Pelo amor de Deus, hein? Se você ama o São Paulo, não inventa moda. Porque tem gente que o amor pelo Senna é maior do que o amor pelo São Paulo, né? Tem muita gente. Não tô falando só de torcedor, não, hein? Tá cheio de gente na mídia que é assim, que na época que queria que o Senna continuava aí, né? Se tivesse continuado, a gente tinha sido eliminado pelo Itoan na Copa do Brasil, não teria, a gente não teria ganho a Copa do Brasil, tá? Bom, mas vamos que vamos. E o outro jogo aí, que foi o jogo que a gente começou falando no vídeo, Cruzeiro e Galo, né? Terminou 3x1, se não me fala a memória, com um show tático do Gabriel Milito. Gabriel Milito que estava no mercado quando o São Paulo trouxe o Carpini. Tá aí, ó. Vários comentários aqui exaltando o trabalho do cara, que mudou a estrutura tática e mesmo assim o time ficou organizado, né? O que dizer do Milito? Louco, maluco, gostamos é disso. Tava perdendo e meteu um tanto de atacante e foi pra cima. A torcida do Atlético é só elogios ao Milito aqui, velho. Time extremamente organizado, velho. Muito bom treinador. Tava no mercado, tava no mercado quando o São Paulo trouxe o Carpini. Muricy, ainda você não quer estrangeiro aqui, você quer mais treinador brasileiro, né? Você tá entrando naquele grupinho de treinadores ultrapassados brasileiros, Muricy, que tem inveja, né? Tem invejinha aí dos estrangeiros e não quer eles aqui, né? É o que tá me aparentando isso, porque a gente tá lendo aí em blogs, né? Acho que foi o blog do São Paulo que postou. A galera tá compartilhando nas redes aí, né? Que o Muricy não gostaria. O Muricy é contra um estrangeiro, tá? Além disso, o Muricy também contra a demissão do Carpini. Ô, Muricy, ontem eu falei no meu vídeo de ontem e volto a falar aqui. Já que você faz tanta questão de segurar o Carpini, então senta no banco lá, Muricy. Orienta ele. Já que você trouxe esse cara aí que tá segurando ele, viaja com o São Paulo pra cima e pra baixo e fica no banco. Não, você não precisa ficar de pé xingando, gritando com o jogador. Deixa o estagiário aí que você tá segurando fazer isso. Você fica no banco quietinho orientando ele pra não fazer cagada de novo, tá? Porque tá custando muita coisa pra gente. Já custou o Paulista, ó. Se o São Paulo tivesse pegado o Milito, hoje tava jogando o final do Paulista aqui, ó. O que que eu ia falar que eu já esqueci aqui? Ó, seguinte, já que você quer segurar o estagiário aí, fica no banco orientando ele pra ele não fazer cagada, não fazer alteração errada. Fica no banco, Muricy. Ele grita, ele fica de pé lá e você orientando ele. Já que você faz tanta questão de segurar ele aí, então faça isso por nós aí, Muricy, né? Porque, ó, já perdemos o Paulista. Prejuízo financeiro e já, 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 já vamos ser obrigado a ver um dos dois rivais campeão aí, tá? Já custou, cara. Pode custar a Libertadores, pra mim, se manter o Carpinho por muito tempo, vai custar a Libertadores. Mesmo o Cobreção sendo um time horroroso, horroroso, vai dar uma falsa ilusão à vitória. Porque eu acho que vai ganhar do Cobreção. Não é possível que não consiga ganhar do Cobreção, né? Se bem que teve dificuldade de ganhar do Ituano também, né? Vamos lembrar disso. Mas, enfim, eu acho que ganha. Vai dar uma falsa ilusão, vão segurar mais, vai vir jogos mais difíceis, vai perder ponto. É isso que vai acontecer se manter o estagiário aí. E se for eliminado a Libertadores, vai ter um baita de um prejuízo financeiro. Um baita. Se não fizer uma boa campanha no Brasileiro, vai ter um baita prejuízo financeiro. Copa do Brasil, mesma coisa. Então, beleza. Segura o Carpineiro aí. Segura. Joga o nosso ano no lixo, nossos sonhos no lixo. Joga arrecadação no lixo, bilheteria no lixo. Tudo pra segurar um estagiário aí. Ah, mas, Jova, se o Muricy falou que o São Paulo demitiu o Carpine, ele vai embora junto. Se for por falta de tchau, tchau, Muricy. Tchau. Na dividida, São Paulo, jogador, São Paulo e Muricy, eu vou ficar sempre do lado do São Paulo. Sempre. E tá claro pra todo mundo que o São Paulo não vai pra lugar nenhum com o Carpine. Então, já que o Muricy faz tanta questão de segurar o estagiário aí, vai pro banco também, Muricy. Vai lá auxiliar ele. Porque o Carpine, ele tem potencial pra ser um cara diferente, um bom treinador. Eu quebrei a cara. Eu até achei no começo do trabalho daí que dá certo. Mas era resquício ainda do trabalho do Orival. Ele precisa do mínimo de uns dois anos pra ser um ótimo treinador. E nós aqui, São Paulo Futebol Clube, não é universidade, tá? Não é universidade pra ensinar durante dois anos pra um cara. Porque durante esses dois anos, você vai jogar tudo no lixo. Cobressal não ganhou nenhum jogo esse ano, hein? Nenhum. Cobressal não ganhou nenhum jogo esse ano. É um catado, é um time horroroso. Horroroso. Se ganhar, tem gente que vai se iludir. Se perder, é uma tragédia. Porque a gente tá... Se perde o empato aqui dentro de casa e Cobressal, praticamente você joga Libertadores no lixo. No lixo. Praticamente você não vai conseguir chegar nem em segundo mais. Então esse é o cenário aí, né? Esse é o cenário. Tanto estrangeiro bom aí, depois tem gente que fala, né? Ah, mas vai mandar ele embora, vai trazer quem? Tem torcedor, passa pano, que fala isso. Vai trazer quem? Olha, atlético trouxe o Milito. Mudou da água pro vinho o Atlético Mineiro. Campeão hoje. Ganhou do Cruzeiro no Mineirão, lotado por cruzeirenses. Torcida do Atlético, é só elogios ao Milito. Ah, mas vai trazer quem? O Dunha, porra. O Dunha. Os caras estão aí pra isso. Eles estão aí pra isso, pra trazer bons treinadores. Porque eu julgo goleiro e treinador, cara, as funções mais importantes num time, cara. Não adianta você ter um... Eu acho que o São Paulo tem um plantel excelente, mas não adianta deixar esse plantel na mão de um cara que não consegue extrair. Um cara que não consegue tirar o melhor de cada jogador. Um cara que não dá o mínimo de padrão possível pro time. Para o time, né? Então é isso, velho, né? E sair hoje aí com o Muricy é contra a chegada de estrangeiro. Tá saindo nas redes aí, né? É contra a chegada de estrangeiro. Se não for estrangeiro, pra mim eu vejo um nome só, que é o Felipão. É o único que eu aceitaria de boa se não for estrangeiro. Eu queria estrangeiro no São Paulo. Mas o único nome viável que não é estrangeiro que eu gostaria que tá no mercado é o Felipão. Tem currículo, tem título, já ganhou duas libertadores, tem costa larga, também tem uma boa gestão de elenco. É o único que eu vejo hoje aí. É o único. Mano, eu não gostaria... Gente, tá saindo até o nome do Mancini, gente. Até marquei aqui, ó. Tá saindo que tem pessoas dentro do São Paulo que gostam do trabalho do Mancini. Porque ele consegue contornar crises, né? E agradar jogadores. Ah, que beleza. Agora treinador tem que agradar jogador, né? Mancini, tão falando, gente. Um ano de libertadores. Tão falando de Mancini, gente. Minha opinião, se for pra trazer um brasileiro, o único que tem aí... Palmeiras no ataque lá. Ou o Felipão, que tá desempregado. Ou o Tite, tá? Que o São Paulo tem a mínima condição de trazer o Tite, eu sei, tá? Eu sei disso. São os únicos. Ou o Dorival. O São Paulo consegue tirar o Dorival da seleção? Não consegue. Então, esses são os três brasileiros que eu acho que teriam condições. Felipão, Tite e Dorival. Fora esses três, não tem nenhum brasileiro que vai dar jeito no São Paulo. Ou vai atrás de um estrangeiro. O Atlético conseguiu um excelente treinador. Foi campeão hoje. Por que o São Paulo não pode conseguir? Mas deixa a opinião de vocês, galera. Só pra ter ciência aí, né? Por tudo que tá saindo aí de baixo dor, que tá saindo nas redes, blocos que estão falando, o Muricy tá segurando o Carpini. É, o Muricy está segurando o Carpini aí. E não vê com bons olhos a chegada de um estrangeiro. Será que o Muricy vai entrar naquele grupinho dos treinadores brasileiros ciumentos? Né? Que não gosta de estrangeiro vir aqui pro Brasil. Quando tava se falando no nome do Ancelotti pra assumir a seleção, os treinadores brasileiros entortaram o narizinho, né? Mas deixa a opinião de vocês que é muito importante, galera. Tá? Vocês gostariam de estrangeiro... Ixi, olha o Palmeiras, cara. Ih, o Palmeiras acaba fazendo o segundo gol. Tá uma pressão do caramba. Vocês gostariam de um treinador brasileiro ou estrangeiro? E, por acaso, se for brasileiro, deixa o nome do brasileiro que você gostaria. O estrangeiro, deixa o nome do estrangeiro também aí pra ver, né? Quem sabe aí alguém deixa uma boa opção aí pra alguém do São Paulo aí que eles não conseguem encontrar um excelente treinador no mercado, né? Vide que tinha o Milito no mercado e eles acabaram trazendo o Carpini, né? Triplo C, curte, compartilhe e comenta que é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista.